O Arnaldo, você acha que o Flamengo tem mais recursos para fazer frente ao Palmeiras do que o Atlético? Tem, infinitamente. Por quê? Porque além de ter ainda um time titular melhor, mais decisivo, jogadores mais decisivos, com algumas coisas, como o Mauro disse já do Jesus, ainda do Jesus, na verdade, essa sincronia do quarteto é uma coisa impressionante, com os coadjuvantes, bem entre aspas, do lado de trás, com o Felipe Luiz, que também constrói e tal. Além de ter um time titular com jogadores e um entrosamento mais decisivos, o Flamengo tem hoje um banco de reservas que não tinha nem na época do Jesus. Tem opções no banco, não tinha Pedro na época do Jesus, Andrés Pereira chegou, baita reforço, Davi Luiz chegou. Então tem o Vitinho, que já estava lá, que está jogando bem. O Michael, que não estava lá, também está jogando bem. O Flamengo tem uma série de opções para dificultar mais para o Palmeiras do que o Atlético. Mas é uma partida só, né, Tirão? Então tem uma característica um pouco diferente. Eu acho assim, o que me chamou a atenção nesses confrontos do Flamengo com o Barcelona, e o que me faz entender que alguns jogadores podem surpreender nessa reta final de temporada, inclusive na decisão contra o Palmeiras na Libertadores, é justamente o que o Mauro falou, dessa estratégia e da forma que o time do Renato se utiliza do contra-ataque, que é diferente do que fazia o time do Jesus, o time do Domenech e o time do Rogério Senne. E aí, os jogadores velozes, que são, que têm essa característica como principal, no caso do Bruno Henrique e do Michael, eles sobressaem, né? Ah, por que o Bruno Henrique está jogando pra cacete com o Renato e não estava jogando tão bem quanto o Senne? Com o Senne. E o Michael, que com o Senne começou a ser reabilitado, por que que ele... É claro que tem as duas coisas. O Renato tem, aí são virtudes do Renato. O mérito da confiança para o jogador, isso ele tem mesmo. E os velocistas têm espaço pra jogar quando o time retoma a bola. E aí o Bruno Henrique tem sido esse Bruno Henrique implacável das últimas partidas. Então, são virtudes, são algumas situações, e acho que o Flamengo tem, sim, mais recursos que o Atlético, mais entrosamento. E hoje um banco do mesmo nível do Atlético e do Palmeiras para fazer frente às competições, à tripla frente, que o Flamengo ainda tem, né? O Flamengo é daqueles que tem condição, não acho que vai ser fácil, ou vai ser o provável, de ganhar as três competições que está disputando. Ele está na final da Libertadores, ele é favorito na final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que está numa final também da Copa Sul-Americana. E no Brasileiro vai depender muito dos jogos atrasados, desse rolo, se vai ter jogo adiado agora na data FIFA ou não, e também da competência do Flamengo em não fazer como fez em algumas situações, e aí, demérito do Renato, na minha opinião, em rifar alguns jogos do Brasileiro. Isso pode ter custado caro. Esse jogo com a América, para mim, é um deles, e outras partidas mais que o Flamengo não levou com... Não é nem questão de escalação, não, meu. Ou de poupar jogador. Não levou como partida fundamental num campeonato de pontos corridos. Em termos de atenção, concentração, foco, mobilização. É aquilo o negócio. Ah, o Renato, esse jogo é das 11 da manhã, esse jogo lá no Nordeste, ai, meu Deus do céu. Ele passa um descompromisso, entre aspas, para algumas partidas do Campeonato Nacional, que eu acho que podem custar caro na hora de descontar pontos em relação ao Atlético. Qual?